Espírito, enche a minha vida com o Teu amor, com o Teu poder. Meu irmão, minha irmã, no finalzinho desse programa, eu convido a você a apresentar a sua prece, sua intenção, tudo aquilo que nós rezamos durante esta manhã, diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. A palavra dessa semana é acolhida, por isso abra as portas do seu coração, abra as portas da sua vida, permita que o Senhor entre e faça morada. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer. Que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico, mas de ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não vou, sinceramente um cristão não sou. A Tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao Vosso. Senhor Jesus, Filho do Pai Eterno, nós te pedimos por todos aqueles que mandaram a sua mensagem, ligaram para nós, para todos aqueles que estão em casa, rezando conosco neste momento. Diante de Ti, ó Filho amado do Pai, nós te pedimos. Dá-nos um coração acolhedor. Dá-nos um coração que saiba amar, um coração que saiba perdoar, compreender, mesmo diante de tantas incompreensões. Senhor Jesus, nós te pedimos. Ensina-nos a acolher. Que nós sejamos cristãos dóceis ao Teu Espírito, ao Teu amor, para que com o nosso modo de acolher o nosso irmão, nós possamos, de fato, falar do Teu amor por meio de atitudes concretas que transformam vida, que edificam vidas e que restauram corações. Por isso, meu irmão, minha irmã, no finalzinho do nosso programa, nessa manhã de segunda-feira, iniciando esta semana, Rezamos juntos, como o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.